O filme começa com Edgar fugindo da polícia e entrando em um galpão vazio. Ele sobe no telhado e pega um detonador que estava escondido em uma das vigas. Mas, de repente, ele se vê encurralado pelos policiais. Ele tenta se explicar, mas os policiais querem que ele largue aquilo que ele está segurando e que parece ser uma arma. Edgar implora para que os oficiais chamem o detetive Halloran e, se ele não chegar nos próximos 17 minutos, cinco pessoas vão pagar as consequências com a própria vida. O detetive chega ao local junto com seu colega, o detetive Keith, e orienta que ele largue a arma, senão ele vai ser alvejado. Mas, obviamente, o homem continua dizendo que os jogos começaram e ele tem que escolher entre viver e deixar outras cinco pessoas viverem. Assim, o detetive pensa que o homem está sendo controlado por alguém para fazer cinco reféns. Nesse momento, o homem desiste dizendo que prefere viver e aperta o gatilho de seu dispositivo. A reação dos policiais é imediata e ele toma vários tipos. Mesmo nos últimos suspiros, o homem continua dizendo que os jogos começaram. Enquanto isso, em um quarto escuro, o relógio de contagem regressiva zera e quatro pessoas acordam com baldes de ferro na cabeça e acorrentados pelo pescoço. As correntes vêm de uma parede cheia de serras em formatos de discos. Ainda sem saber o que estava acontecendo, todos estão visivelmente desesperados. Nesse momento, ouvem a voz de um homem que fala diretamente com eles através dos alto-falantes. Ele diz que cada um dos prisioneiros sabem o porquê de estarem ali. Eles vão pagar pelos seus respectivos pecados, a não ser que ofereçam um sacrifício que consiste em se contar minimamente para que eles ganhem uma sobrevida. Nesse momento, as correntes começam a puxá-los em direção às lâminas giratórias. Enquanto eles perdem tempo, resistindo à armadilha e acreditando que existe um meio de escapar, nesse momento, uma mulher raciocina sobre o que a voz disse. Ela rapidamente esbarra a mão em uma das lâminas e se faz até vazar suco de tomate. Nesse momento, o capacete dela acende uma luz verde e ela se liberta. Uma vez liberta, ela diz para os outros que é só se cortar para que eles sobrevivam. Assim, todos se cortam para que se livrem daquele pesadelo cruel e realista. Enquanto isso, em um laboratório de perícia, os médicos encontram um corte em forma de quebra-cabeça na pele do homem com um balde na cabeça. Um deles encontra um pendrive enterrado dentro desse corte estranho. Eles até pensam que pode ser alguém que está brincando de ser o lendário maníaco Jigsaw, falecido há 10 anos. Ao executar o conteúdo do pendrive no laptop, é revelado que tem mais quatro pessoas presas em sua armadilha. Enquanto isso, os sobreviventes que passaram pela primeira fase tentam entender o que está acontecendo e por que foram escolhidos. De repente, a voz manda eles se confessarem e o boneco macaco entra pedalando um triciclo. Um dos prisioneiros até zomba do boneco, mas não por muito tempo. O boneco endiabrado começa a gargalhar enquanto as correntes arrastam eles novamente. Mas desta vez, eles estão sendo puxados para pilastras com arames laminados. Enquanto são puxados, eles tentam se confessar sobre o que fizeram de errado no passado. Mas é lógico que eles revelam as confissões mais leves. Então, a corrente continua puxando eles. De repente, um deles pega um gravador que estava no colo do boneco. Só assim os guinchos se quebram. Ao tocar a gravação, um compartimento com três seringas codificadas cai bem em frente a eles. Enquanto isso, eles são informados que, entre eles, tem uma pessoa que costumava roubar bolsas e, por causa de um furto, fez a vítima falhar, mesmo tendo a oportunidade de devolver a bomba de oxigênio. Então, todos olham para o teto e percebem que serão encarados caso não apliquem a injeção correta na pessoa responsável pelo trágico fim da vítima. Entre as seringas codificadas, uma é água com sal. A outra é o antídoto que vai salvar eles de um veneno. E a terceira é um ácido mais letal que o próprio veneno. Eles precisam descobrir quem é o ladrão de bolsas e aplicar a injeção para que todos se salvem. Enquanto isso, as correntes continuam a se mover. Felizmente, eles conseguem reconhecer o ladrão através do comportamento mais preocupado. Era a loira. Ela, então, é confrontada e admite ter roubado a bolsa, mas não se sente culpada pelo falecimento da vítima. Então, ela é solicitada a escolher a própria seringa para que seja aplicada nela. Mas ela não sabe em qual contém o antídoto. Todos, então, são suspensos no ar e começam a aguentar. O homem, bem ao lado dela, tenta aplicar qualquer injeção para tentar se livrar. Assim, ele consegue alcançá-la e crava as três vacinas no pescoço da loira. Agora, todos caem no chão, livres das correntes. Eles tossem aliviados, mas a loira agoniza por causa do ácido e é finalizada ali mesmo. Curiosamente, um dos integrantes verifica as seringas e percebe que tem uma sequência de números ainda maior. Isso possibilita a eles de abrir uma porta com um segredo de cofre que está bem ali perto deles. Enquanto isso, os policiais encontram mais evidências de que Jigsaw, de alguma forma, ainda está vivo, confirmando que a voz do áudio do Payndrive era definitivamente dele. Eles não sabem o que fazer com isso, porque todos os sinais indicam que ele ressuscitou. Mas, de alguma forma, através dos zumbidos elétricos da gravação, os peritos descobrem a localização exata de onde foi gravado o áudio. De volta aos jogos, os três sobreviventes entram em outra sala e descobrem que as janelas estão com grades. Mesmo assim, eles percebem que estão em um campo no meio do nada. O boneco maldito entra novamente para mostrar os rumos dos jogos. Era hora da honestidade. Ele quer que todos confessem. O homem barbudo admite que traiu suas esposas, juntamente com uma série de outros crimes. A mulher diz que o marido acidentalmente socou o bebê dela e ela nunca o perdoou. Mas como a confissão não foi convincente, também descobre-se que essa mulher era uma ladra impiedosa que também acabou com a vida de alguém. Descobriremos que todas essas pessoas estão aqui porque fizeram coisas ruins e Jigsaw rastreou uma a uma para se vingar delas. Agora eles estão em uma sala vazia. Eles são orientados a encontrar a armadilha sem ativar o mecanismo dela. Ao investigar cuidadosamente a área, eles encontram um ótimo ponto de observação dos lados, expondo a armadilha sob o assoalho. Em seguida, é hora de encontrar a câmera e quebrá-la, dando-lhe tempo suficiente para evitar a armadilha e derrubar a porta com as ferramentas dentro. De repente, todas as luzes se apagam, exceto a da lugar de estoque para sementes. Quando entraram, descobrem uma TV ligada e um controle remoto pendurado em uma corda. Sem outras opções, eles o pegam o controle, mas ao puxar a corda, a porta do estoque se fecha. Pela TV, o boneco anuncia que o cara da perna presa deve puxar a alavanca para salvar a vida deles. Mas isso poderá fazer com que ele pegue a perna. A vida deles que estão presos no silo depende da perna do outro. E naquele momento, o silo começa a encher. Em breve, eles serão soterrados ainda vivos por toneladas de grãos. Enquanto isso, no laboratório, o médico chamado Logan é avisado de que partículas de fecha de porco foram encontradas nas unhas da vítima e que correspondem ao DNA de John Kramer, o próprio maníaco. Eles então concluem que Jigsaw ainda está vivo. Enquanto isso, o estoque de grãos se enche rapidamente até que eles fiquem submersos. Eles fazem apelos desesperados a Brian, o rapaz com a perna presa, puxar a alavanca, mas ele não quer fazer isso tão cedo, afinal ele vai ficar sem uma perna e os outros vão ser libertos sem nenhum arranhão. Mas o que ele não sabe é que dentro do silo, vários objetos cortantes como garfos, facas e até discos de serra são jogados neles enquanto os grãos caem. De repente, Brian toma coragem e puxa a alavanca que parte da perna em vários pedaços. O silo se abre, espalhando os grãos e fazendo as vítimas serem despejadas junto. Uma outra porta se abre também, mas infelizmente não é a porta de saída. Era apenas uma passagem para a próxima sala. A mulher, depois de fazer um curativo na perna de Brian, verifica que ele está dormindo profundamente enquanto conversa com Mitch, um dos sobreviventes que confessou ter vendido uma motocicleta defeituosa para um rapaz, o que causou o falecimento dele. De repente, os faróis de um veículo se acendem. Mitch vai verificar o que tem ali e descobre um gravador com o nome dele. Infelizmente, quando ele executa o áudio, descobre que o rapaz para quem Mitch vendeu a moto era sobrinho de Jigsaw e que ele não contou a história toda. Mitch sabia que os freios estavam ruins e omitiu essa informação ao anunciar a moto, segundo ele, em perfeito estado de conservação. Agora, ele precisa apertar um freio para fazer o motor parar. Esse motor é o mesmo da moto que ele vendeu. Os freios funcionam, mas para isso, ele precisa arrumar um jeito de parar o motor que está fazendo um moinho girar ao redor dele. Mitch, então, é pendurado de ponta cabeça dentro do moinho e precisa apertar o freio. É uma tarefa quase impossível, já que o fundo do moinho é mais estreito e ele pode se machucar muito ao tentar parar a máquina. Por sorte, a mulher consegue enfiar um cabo de inchada no motor, o que faz a máquina parar por alguns segundos. Mas quando Mitch alcança o freio, o pedaço de pau se rompe e faz o moinho girar de novo. Dessa vez, deu ruim para ele, que saiu de dentro da máquina triturada. No dia seguinte, Edgar, que estava em coma e escoltado como suspeito, desapareceu misteriosamente do hospital. O detetive Halloran ordena uma busca por ele. Enquanto isso, ele também empreendeu uma exumação do corpo de John Kramer para mostrar a todos que não havia do que se preocupar quanto aos rumores de que Jigsaw ainda estivesse vivo. Para tanto, vários jornalistas foram convidados para presenciar a abertura do caixão. Mas tudo saiu do planejado. Enquanto o detetive Halloran vibra com os repórteres cobrindo a exumação dentro do caixão que deveria ter os restos de John Kramer, agora tem o corpo de Edgar que sumiu do hospital. Keith informa a ele por telefone, dizendo para encerrar as buscas por Edgar e arrumar um jeito de ir atrás de Jigsaw. Agora buscando por Jigsaw, o detetive fica sabendo do armazém onde supostamente está o maníaco. Quando ele entra com sua equipe, todos eles se deparam com um lugar recheado de objetos de tortura. Agora, atrás de uma parede falsa, Mitch pendurado por uma corda, cai completamente dilacido, assustando todos por ter uma mensagem que diz Agora faltam dois. O médico é preso porque estava no armazém com o assistente na noite anterior. Mas ele alega que dentro do corpo do suspeito tem uma bala que só poderia ter sido disparada pela arma de Halloran. Isso significa que o detetive o baleou para esconder sua verdadeira identidade, como fez o maníaco Jigsaw, e ele mostra a evidência ao detetive. De volta em casa, a assistente de Keith diz que sabe onde Jigsaw está jogando seu jogo e decide verificar. Mas o que eles não esperavam é que Halloran estivesse seguindo eles. Enquanto isso, a mulher acorda e descobre que ela e o outro sobrevivente foram acorrentados à parede por John Kramer, o próprio Jigsaw, que está muito vivo e mostra a cara para eles. Ele diz para os prisioneiros que pensou em tudo isso de trás para frente. Brian é o único que nunca manifestou desejo de confissão durante os jogos. Mas ele é, ao mesmo tempo, o que mais tem coisas para confessar. Isso porque ele sempre conseguiu enganar a justiça, incriminando qualquer pessoa ao seu redor para se livrar das penalidades. Uma vez, ele chegou a culpar seu melhor amigo por causa de um atropelamento. Isso porque o acidente levou o seu amigo e é mais fácil culpar alguém que não está mais vivo. Mas Jigsaw faz ele refletir sobre o mal que causou a família do próprio amigo ao jogar nas costas dele um crime bárbaro, no qual não cometeu. Brian diz que quer viver, mas Jigsaw também diz que quer. Infelizmente, não é assim que as coisas funcionam. Revelando a própria história, ele diz que se não fosse pela incompetência de um profissional que trocou os nomes de dois exames, o câncer dele seria tratado a tempo e ele teria uma vida normal. Entretanto, agora ele tem que viver sem saber quando deixará o mundo. Virando-se para a mulher, ele revela que ela foi vizinha dele. Durante o período de quimioterapia, ela e o marido sempre foram gentis com ele. Entretanto, ele sabia que a vida dos dois não era tão boa assim. Em meio a diversas discussões, um dia, o marido caiu no sono e rolou para cima do bebê sufocando ele. Mas essa é a versão dela. Jigsaw revela que ela mentiu sobre isso. Na verdade, um dia, o marido estava dormindo e o bebê não parava de chorar. Jigsaw escutou a mulher mandando a criança calar a boca. Irritada com o choro incessante da criança, ela usou um travesseiro para cometer o crime. E já que não queria assumir a responsabilidade, colocou o bebê do lado do marido para que não fosse incriminada. Agora, para serem livres, Jigsaw propõe um jogo. Ele coloca uma espingarda na frente dos dois com apenas uma bala e espera que eles se resolvam em nome da liberdade. Mas só de um deles. Enquanto isso, o perito Logan chega com a assistente do detetive Keith na fazenda, onde encontram as armadilhas de Jigsaw. Mas Halloran aparece de repente e faz eles de reféns. Mas em um momento de descuido, Logan consegue reagir e os dois escapam. Na sala dos jogos, a mulher e Brian estão em um dilema quanto à liberdade e àquela espingarda. Mas ela acaba tomando a iniciativa e decide que vai baixar Brian para que ela seja livre. Mas o que ela não esperava fosse que o tiro saísse pela culatra. Quando aponta o cano para Brian e aperta o gatilho, é ela quem se dá mal. Brian, atônito, vasculha os estilhaços da bala e descobre a chave codificada. Mas a falta de sorte é tão grande que aquela chave só abre o cadeado da perna dela. Do nada, o detetive Halloran e Logan estão presos em uma sala com uma coleira estranha em seus pescoços. Este é o jogo final de Jigsaw, que diz a os dois que eles são seus últimos jogadores. Desta vez, Jigsaw espera que eles confessem seus pecados e falem sobre um bom motivo para não viverem. Só assim, eles terão uma chance de escapar daquela coleira com lasers cortantes. Eles têm 60 segundos para começar, caso contrário, não viverão para contar história. Halloran só consegue perguntar desesperado como é que Jigsaw ainda está vivo. Mas o maníaco só responde que o jogo começou, a menos que um deles decida começar primeiro. Mesmo que Halloran decide começar, o laser letal ilumina os arredores da cabeça de Logan que precisa se confessar. E assim ele faz, dizendo que foi o responsável por trocar as etiquetas dos exames que fizeram Jigsaw desenvolver o câncer. Mesmo implorando por perdão, as luzes penetram sua cabeça e Logan é finalizado. Agora é a vez de Halloran que, vendo seu oponente finalizado, diz que ganhou o jogo e que não precisará se confessar. Mas Jigsaw é perverso e liga o laser. Halloran então confessa que adulterou documentos, forjou flagrantes e que foi o responsável por enviar inocentes para a cadeia enquanto deixou criminosos de todos os tipos livres pelas ruas. Mas uma coisa esquisita acontece. Logan se levanta do chão após a confissão do detetive. Era tudo de mentirinha. O laser não era letal e o líquido vermelho era cenográfico. Confuso, o detetive pergunta se Logan é comparsa de Jigsaw, mas Logan responde que não. Ele é o próprio Jigsaw. Agora, com uma gravação da confissão de Halloran, ele explica que cerca de 10 anos atrás, ele foi escolhido para um jogo porque realmente estragou o raio-x de Jigsaw. Mas Jigsaw teve misericórdia no último minuto e salvou ele, porque foi apenas um acidente e Logan conseguiu convencer ele de que não era justo pagar por um erro acidental. Desde então, ele se transformou em um discípulo e decidiu ser um aprendiz de Jigsaw. Ele era o cara no início do filme que pensávamos ter sido eliminado na sala da Serra Circular. Agora, 10 anos depois, ele preparou as coisas para enganar a todos de que Jigsaw estava de volta, plantou provas falsas para incriminar o detetive e usou todos os meios para que ninguém soubesse a verdade. Ele aciona o laser de Halloran, que é de verdade. Logo, as luzes penetram a cabeça do detetive que é fatiada em vários pedaços. Logan e Jigsaw criaram um legado para que os jogos trouxessem pessoas horríveis para sofrer um castigo merecido. Esse foi o recap do filme de 2017 chamado Jogos Mortais Jigsaw. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.